Às vezes a gente para e pensa assim, olha, os meus amigos são aqueles que estão do lado do momento do meu sofrimento. Não, é o contrário. Do lado, na hora do nosso sofrimento, até os inimigos ficam. Você sabe que quem é amigo mesmo é aquele que suporta a sua alegria. Suportar a alegria do outro é muito mais difícil do que suportar o outro. Porque pra chorar com a gente, até o inimigo chora. Até o inimigo chora.